Os braços aqui o técnico, Celso Rotti do Cruzeiro, reclama do árbitro. Obina, faz ali a finta, passa Barcos, Obina segura. Joga no Barcos, Barcos adianta, Barcos tá na área, Barcos pé esquerdo! Gol! Nesse momento vai se transformando no herói do Palmeiras! Um golaço, um golaço do argentino! Aos 32 minutos o Pirata tá de volta!